Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de darmos início à nossa cerimônia, pedimos a todos que coloquem seus celulares em modo silencioso, por gentileza. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia comemorativa de posse do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Anunciamos a presença do senhor Wilson Witzel, Governador do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhado pelo senhor Marcelo Lopes, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Deputado André Siciliano, Presidente em Exercício da Alerje. Sr. Marcelo Bretas, Juiz da Sétima Vara Federal Criminal. Sr. Rodrigo Zambão, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Gestão 2018. Sr. Rodrigo Batista Pacheco, Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Marfan Martins Vieira, Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Institucionais e Defesa de Prerrogativas, representando neste ato o Presidente do Ministério Público, José Gusen. Senhoras e senhores, ouviremos o senhor Rodrigo Zambão, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Gestão 2018. Excelentíssimo senhor governador, Wilson Witzel. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano. Excelentíssimo senhor Marfan Vieira Martins, representando aqui o Ministério Público-Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Rodrigo Pacheco, Defensor Público-Geral do Estado. Excelentíssimo senhor Marcelo Bretas, uma honra recebê-lo aqui. Excelentíssimo senhor procurador-geral Marcelo Lopes, a quem eu saldo e digo que é uma imensa honra estar aqui, nessa transmissão de cargo. Governador, além da sua conhecida competência, demonstrada nas urnas e pelos projetos apresentados para o Estado, eu gostaria de dizer que vossa excelência é um homem de sorte, porque, a partir de agora, vossa excelência passa a ter a melhor instituição de advocacia pública do país ao seu lado. A Procuradoria, historicamente, tem estado ao lado do Poder Executivo e da população fluminense e não será diferente agora. Meu querido amigo Marcelo Lopes, além da sua competência e de você ser um homem certo para o cargo, eu também queria dizer que você é um homem de sorte, porque, citando aqui a minha amiga e eterna procuradora-geral Lúcia Leia, ser procurador-geral do Estado é muito bom. Bom, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você aproveitar todos os minutos, porque é uma honra chefiar uma instituição como a nossa. Uma casa de amigos, apesar das divergências que são salutares, a PGE é uma casa de amigos, de pessoas que, essencialmente, se gostam. Eu disse aqui isso quando cheguei e reitero aqui. Foi muito bom esse período curto. Eu, pessoalmente, se pudesse, e aqui eu faço uma confidência, ficaria mais quatro, mais oito anos, porque é muito bom mesmo. Eu queria aproveitar para fazer alguns agradecimentos. Acho que o momento é de agradecer e de olhar para o futuro. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos subprocuradores-gerais que me acompanharam, Cláudio Pelo Sete, Fernando Barbalho Martins. Estiveram comigo em todos os momentos, os momentos mais difíceis à frente da casa, momentos pessoais difíceis que eu passei nesse momento, nesse período, e queria dizer que vocês foram verdadeiros irmãos nessa jornada. Queria agradecer também aos assessores, e o faço na pessoa do meu também amigo e irmão, Bruno Mesquita, que não sei onde é que está. É muito bom você poder passar um período como esse, num período difícil, num momento difícil do Estado, rodeado de amigos. Agradeço também aos chefes. Costumo dizer que, na procuradoria, os chefes são os verdadeiros carregadores de piano. Ninguém trabalha mais na procuradoria do que os chefes. E eu queria fazer um agradecimento especial também na pessoa, o meu querido amigo e irmão, que não se faz presente aqui, está com uma dor de coluna, o Bruno Dubê, chefe da nossa querida e brava PG11. Agradeço também aos procuradores. A procuradoria mantém a sua tradição de grandes nomes. A procuradoria tem um histórico que todos nós conhecemos, mas é impressionante como a procuradoria só agrega com o tempo, gente boa, a qualidade dos procuradores só melhora. E eu queria agradecer especialmente aos procuradores, tanto os procuradores de acervo, como também os procuradores do sistema jurídico, pela manutenção do bom nome da procuradoria ao longo desse tempo. Não poderia deixar de agradecer também aos servidores da casa, que fazem a roda girar. Os servidores da casa são extremamente dedicados, são extremamente competentes, e é muito bom, foi muito bom tê-los ao nosso lado aí, nesse período. E, por fim, eu gostaria de agradecer aos dois procuradores gerais que me antecederam referências, não só no aspecto de trabalho profissional, mas são referências éticas, pessoas que eu vou levar para a minha vida toda, Leonardo Espíndola, e Lúcia Alegma, e Marans Tavares. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela procuradoria. Uma das frases que nós utilizamos nessa reta final lá no gabinete foi gratidão, não prescreve. Todos vocês foram citados com eterno agradecimento. Governador, mais uma vez, sucesso. Muito obrigado por ter assumido esse pepino, como V. Exª estava dizendo. Mas, nós não temos dúvidas que V. Exª conduzirá ao Estado com competência, com seriedade. Seu histórico mostra isso. Marcelo, também todo o sucesso do mundo a você, a sua equipe. É uma honra estar aqui transferindo o cargo. Queria dizer que, depois de um período de descanso, estarei na PG7, na Procuradoria Previdenciária, com mais um soldado. É a procuradoria que eu entrei, então é uma honra voltar à Procuradoria Previdenciária. E, basicamente isso. Muito obrigado. Todo o sucesso do mundo aos que estão entrando. Foi uma honra, foi uma emoção passar esse período aqui na Procuradoria. Viu o Estado do Rio de Janeiro, viu a Procuradoria Geral do Estado. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Marcelo Lopes, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Estava até pensando em qual frase eu abriria essa cerimônia. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer a todos os presentes, ao excelentíssimo senhor governador, ao... Tem que chamar, né? Tem, tem que chamar, o protocolo. Irmão é depois. Ao presidente da LERJ, doutor André Siciliano, ao meu antecessor, Rodrigo Zambão, ao doutor Marfan, representando aqui o doutor Gussem, ao doutor Bretas, com quem eu tive a honra de hoje tirar a primeira foto, terei fã, e ao doutor Rodrigo também, aos secretários, aos colegas de casa, aos amigos, e, enfim, é uma... E aí a frase, né? Que nunca imaginei que ia passar por esse momento na vida. Bom, quero começar dizendo que tive ajuda no discurso, que eu não tenho esse... Primeiro na vida, assim, que eu fiz, com tanta... com tanta importância, né? já tive outros menos... menos relevantes. Mas esse realmente é um momento muito importante. E é um momento que vai ser guardado no coração. Vai ser guardado não só como a celebração da minha posse, mas como a conquista de um objetivo. seu objetivo, governador. Afinal, sair do anonimato para encarar uma disputa com figuras políticas conhecidas existe muita coragem. Eu até me assustei no dia 28 de fevereiro, quando realmente foi confirmada a sua exoneração. foi esperado, mas foi um momento importante. E, quando fui chamado para ajudar na campanha, não pensei duas vezes. Estava ali um projeto, tudo em jogo, que era o que nós conversávamos, as ideias que nós tínhamos para o Estado, o que nós poderíamos fazer em prol do Estado. Foi um grande desafio, encarei, apesar do ineditismo da empreitada, nunca tinha participado de uma campanha política, e agora nós estamos aqui, realizando aquilo que mais desejávamos, poder contribuir para a sociedade, para que possa voltar a confiar em quem administra a máquina pública. Controle da legalidade, ele é importantíssimo para que isso aconteça. só um segundo. Controle da legalidade é importantíssimo para que isso aconteça, pois é inestimável o fator de fomento da probidade da administração pública. Esse é o papel primordial da Procuradoria do Estado. Agora, na função de chefe da casa, tenho o dever de conduzir com a máxima integridade o trabalho de todos os meus colegas e a harmonia com as demais instituições. Harmonia é muito importante essa palavra, porque, diante do quadro crítico que se encontra no nosso Estado, carece de recuperação ética, moral e financeira, só com a harmonia entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Controle da Alia Geral do Estado, é que conseguiremos resgatar o Estado do fundo do poço. Nesse contexto, já nos primeiros dias da minha gestão, editei duas resoluções. A primeira, buscando incrementar o combate à corrupção e à improbidade administrativa, e a segunda, suscetiva, de impactar positivamente a arrecadação tributária. E aqui, Governador, entrego em mãos a resolução 4319, que institui o núcleo contencioso estratégico e de defesa da probidade, responsável pela apuração e formulação das medidas depressivas em caso de corrupção contra o Estado. Com isso, a Procuradoria passa a contar com uma equipe voltada para promover ações judiciais com vistas à aplicação das sanções em face das empresas, como perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial das atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber benefícios fiscais e indisponibilidade de bens, inclusive de seus executivos. A segunda, que também eu passo aqui em mãos, publicada hoje, regulamenta a celebração de negócios jurídicos processuais no âmbito da dívida ativa. Uma coisa que já tinha, já vinha sendo estudada e agora foi implementada. Passaremos a adotar uma postura pautada pela consensualidade, algo que sempre conversávamos e, uma grata surpresa minha, já vinha sendo desenvolvido um estudo sobre isso na Procuradoria. Então, isso é em benefício da tutela judicial, de acordo com os princípios fixados pelo novo Código de Processo Civil Brasileiro. A medida vai propiciar uma margem de negociação com os contribuintes, inclusive em relação às formas de previsitação de garantias e ao cumprimento das decisões judiciais. Voltando a falar de atuação harmônica, é uma marca porque nós vamos atuar em parceria com a Controladoria Geral do Estado, que é meu nobre colega. para melhorar o controle e a celebração de execução dos contratos, a fim de impedir práticas de corrupção já identificadas. Tenho conversado com o Dr. Bernardo, vamos juntos nessa empreitada desenvolver esse trabalho. A atuação conjunta das duas instituições, sendo que a Controladoria foi muito valorizada agora na sua gestão, será importantíssima para a sua administração, o governador Witzel, uma mudança de paradigma do controle de ilegalidade que será a marca do seu governo. Quero aproveitar para mandar uma mensagem também de que a Procuradoria está aberta para aqueles que pretendem dar início a negociações para a leniência, comprometendo-se a cessar suas condutas ilegais, denunciar e confessar a participação em atos ilícitos e cooperar com as investigações criminais. Conduto será adotado uma atuação rigorosa em face dos devedores contumazes, que deliberadamente optam por não pagar tributos como abusiva estratégia negocial, gerando concorrência desleal e prejuízos para a sociedade. A iniciativa do núcleo de ações fiscais estratégicas no combate às fraudes estruturadas, aquelas em que há abuso de institutos societários para burlar o fisco, será ampliada. todas essas medidas e muitas outras que adotaremos estão alinhadas com desafios postos pelos recentes eventos que marcaram o Estado do Rio de Janeiro e impõem, como eu já disse, uma atuação harmônica e o estreitamento dos laços com as instituições essenciais da justiça. É com orgulho que exercerei a chefia da Procuradoria General do Estado, uma honrosa missão que me foi confiada pelo senhor, governador, com o qual mantenho uma relação de amizade de longa data desde quando estudávamos para o concurso nos quais fomos exitosos. Reconheço publicamente, governador, que o senhor é uma pessoa corajosa, patriota, firme e com espírito público, algo que faltou aos nossos últimos governantes. Esse trato característico todos já conhecem, só que poucos conhecem o seu lado fraternal, amigo, solidário e leal, que só quem desfruta do seu convívio pessoal pode atestar. E eu aqui estou atestando. A valorização institucional A valorização institucional da PGE para que possa exercer com eficiência sua função constitucional está na ordem do dia da minha gestão. Por isso, conto com o apoio do senhor governador, de todos os procuradores do Estado e servidores da Casa para bem desempenharmos essa tarefa. Desafio que nos aguarda, a sociedade anseia e em relação a qual daremos uma grande resposta. Obrigado, senhores. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Muito boa noite, senhores e senhoras procuradoras e procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Senhor procurador-geral do Estado, doutor Marcelo Lopes, querido irmão, suas palavras que transcendem o tempo me faz lembrar o quão importante o quão importante é o amor, a fé e a vontade de servir. Você é um exemplo de amigo, companheiro, conselheiro, que eu tenho certeza que o Estado do Rio de Janeiro ganhará, e muito, com a sua Procuradoria-Geral do Estado na sua mão e os seus colegas serão honrados com o seu trabalho profícuo. Abre mão da advocacia, abre mão de privilégios para poder servir ao seu Estado, servir ao seu povo. Exemplo de patriotismo que você, lá atrás, aprendeu quando jurou a bandeira do nosso país na Escola Naval. Parabéns, vocês ganham um grande chefe. Eu não vou me estender, mas parabenizar o Rodrigo Zambão, doutor, também levou a sua responsabilidade ao extremo, trabalhando incassavelmente para que a Procuradoria-Geral do Estado funcionasse num momento difícil no Estado do Rio de Janeiro. Não é fácil ver o governador preso no exercício, não é fácil ver o governador preso fora do exercício, não é fácil ver o presidente da Assembleia Legislativa preso, não é fácil ver conselheiros do Tribunal de Contas presos. O Estado do Rio de Janeiro passa por momentos extremamente difíceis e precisa ter a sua dignidade resgatada. Vossa Excelência atravessou esse mar turbulento e conseguiu chegar até o Porto Seguro para poder transmitir o seu cargo, que é esta Procuradoria não parar de funcionar e com notícias importantes, a licitação da central de cobrança, telemarketing, isso é fundamental que eu já venho defendendo isso e num artigo científico publicado na revista Justiça e Cidadania, eu defendi exatamente que nós adotássemos algumas metodologias que a FEBRABAN adota para a cobrança. temos que reduzir a inadimplência e a Procuradoria do Estado precisa ajudar na redução dessa inadimplência. Então, parabéns, fiquei muito feliz de saber, vamos dar continuidade a esse seu legado. Agradecer a presença do meu querido amigo Marcelo Bretas, juiz federal, que tanto honra e dignifica a toga, tem contribuído muito para devolver aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro o dinheiro que foi roubado. Vossa Excelência hoje está aqui representando nosso Tribunal Regional Federal da Segunda Região, juntamente com o doutor Valner, juiz federal, são magistrados que estão dando também muito da sua contribuição, não tem hora para começar a trabalhar, não tem hora para terminar e sabemos do esforço que tem sido feito para devolver ao Estado o dinheiro que foi roubado. Então, eu agradeço em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro a Vossa Excelência pelo trabalho incansável que tem sido feito para devolver o mínimo possível daquilo que foi roubado. Parabéns, doutor Marcelo Bretas. Agradeço a presença do meu querido amigo Rodrigo Pacheco, defensor público-geral do Estado, também já se colocou à disposição para ajudar nos mutirões de mediação da dívida ativa. Nós precisamos trabalhar para arrecadar. Então, a Defensoria está à disposição para ajudar com todos os seus defensores e isso é um movimento conjunto de todos que precisam ajudar para recuperar as finanças do Estado. Arnaldo Gundeberg, meu assessor especial, gentilmente cedido pela Defensoria Pública do Estado para trabalhar lá no Palácio Guanabara e tem trabalhado muito o Arnaldo para que a gente possa aprovar projetos importantes não só para a Defensoria Pública mas também para o Estado do Rio de Janeiro. Estamos empenhados em aprovar agora a legislação que permite a instalação de cassinos no Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que só em Las Vegas as pessoas gastem fortunas que queiram gastar suas fortunas, mas aqui também há espaço para sediar cassinos e tem oportunidade para isso. Então, é só aperfeiçoar os mecanismos de controle que não haverá nenhum tipo de problema e certamente o Estado do Rio de Janeiro muito ganhará uma missão que o Arnaldo e o nosso também deputado federal Felipe Pereira terão essa missão lá no Congresso Nacional com a bancada do Estado do Rio de Janeiro para aprovar essa legislação que muito vai beneficiar o nosso Estado. Agradeço a presença do nosso procurador-geral do Toma Fã Vieira sempre um grande parceiro conselheiro de todas as horas e tenho certeza que o Ministério Público no nosso governo não terá trabalho com o governador nós seremos parceiros eu sempre eu terá trabalho com o governador o Ministério Público sempre esteve ao meu lado do lado direito assim continuará e certamente trabalharemos para que o Estado do Rio de Janeiro possa enfim ter um pouco de tranquilidade para fazer aquilo que tem que ser feito que é o serviço público de qualidade sem corrupção o nosso secretariado hoje está em peso aqui eu não vou nem nomear todos os secretários estão praticamente todos os secretários aqui eu acho que eles estão precisando tanto da Procuradoria do Estado que eles eram em peso aqui hoje mas apenas para citar um secretário doutor Bernardo Barbosa ali delegado da Polícia Federal que é o controlador geral do Estado é uma missão importante desenvolver o programa de governança que também vai ser servir de portfólio de apresentação do Estado para os investidores aqui no Estado do Rio de Janeiro estão todos os nossos secretários aqui presentes agradecer também a presença do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o deputado André Siciliano mais uma vez prestigiando aqui as renovações dos cargos e certamente um deputado que ama o Estado do Rio de Janeiro que é o melhor para ele assim como todos nós Bom, eu não quero me estender aqui nas minhas falas mas dizer que é uma honra entrar aqui na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro após algumas décadas quando eu uma vez entrei e fui estagiário não sei se ele está presente do doutor Gustavo Amaral mas meu abraço ao doutor Gustavo Amaral que foi meu cadê o Gustavo está aí? está de férias está de férias janeiro é de férias não, ele é antigão já, ele foi meu procurador eu fui estagiário dele isso é horrível mas eu eu fui estagiário aqui da Procuradoria Geral do Estado Gustavo Amaral era meu meu procurador trabalhei muito para ele era procurador geral Antônio Carlos Cavalcante Maia e querido procurador-geral que nos recebeu naquela época como estagiário aprendi muito aqui a fazer recurso extraordinário a fazer recurso especial mandar de segurança fazer defesa e mandar de segurança coletivo prestar informações para um estagiário era uma riqueza tão grande laboratorial que me permitiu o crescimento profissional de forma nos poucos meses que eu passei aqui na Procuradoria do Estado foi fundamental para o meu crescimento profissional e pela paixão a uma área do direito do direito o direito processual e eu sempre fiquei muito dividido entre o direito processual penal e o direito processual civil mas acabei fazendo meu mestrado em direito processual civil e a minha paixão é o direito processual civil embora não esqueci um pouquinho do direito processual penal e agora voltando a um cargo onde acabo tendo que ter contato com direito processual penal com mais profundidade eu tenho aproveitado para discutir com os nossos delegados questões importantes da processualística penal para melhorar o desempenho da nossa persecução criminal e aproximar cada vez mais a polícia civil da polícia da polícia do ministério público sem a existência de uma secretaria de segurança pública o que vejo é que as polícias estão mais próximas os resultados estão aparecendo no único dia de operação que não fui eu que ordenei a polícia trabalha de acordo com a sua atividade de investigação e de acordo com as operações que são elaboradas por eles polícia civil polícia militar e a secretaria de administração penitenciária foram apreendidos mais de uma tonelada de substâncias intuapescentes num único dia em Manguinhos além de dois fuzis e cinco pistolas a na simplesmente no final de semana onde se fez deu uma resposta ao assassinato do soldado Mariotti então essa é uma polícia eficiente e portanto ela tem capacidade de se auto-administrar e ser independente então eu tenho defendido a independência da polícia civil porque não pode o ministério público ser independente ter a inamovibilidade ter a vitaliciedade a magistratura e aponta que investiga que está mais exposta ao crime organizado está com todas as vulnerabilidades que nós já impedimos que acontecesse nos demais órgãos de persecução e de julgamento que é o ministério público e a magistratura federal e estadual então precisamos doutor Marfan aprovar uma emenda constitucional que está no congresso que dá aos delegados tanto da polícia federal como das polícias judiciárias a inamovibilidade a vitaliciedade e a total independência de interferências políticas para que seja uma polícia investigativa e nós não tenhamos o dissabor de conviver com a corrupção então parabenizo a procuradoria geral do estado pela resolução que cria um órgão de combate à corrupção nós estávamos perdendo tempo com a ausência de uma ação mais contundente para a recuperação dos ativos que nos foram levados em razão da corrupção a União já vinha fazendo isso aproveito aqui para citar a presença do doutor Medina Fábio Medina Osório ministro da AGU que deu início a uma quantidade de ações para a recuperação daquilo que foi lesado dos cofres públicos então é um grande professor do direito administrativo grande professor da combate à improbidade e certamente veio um marco na advocacia geral da União as suas ações para recuperar o dinheiro público então é o que se espera de um grande escritório de advocacia como a procuradoria geral do estado é uma uma grande instituição que pode colaborar muito para que a gente tenha maior eficiência na execução fiscal na cobrança da dívida a defesa do estado agora com essa resolução da possibilidade dos negócios processuais é mais um avanço então fico muito feliz com o presente professor Francisco Conte que me presenteou aqui com um livro que eu vou demorar um pouco mais talvez não sei se usarei ainda motivação da sentença no processo civil estou dizendo não porque eu não vou voltar a ser advogado vou voltar estou dizendo que não sei se vou voltar a sentenciar quem sabe o futuro a Deus pertence mas enfim será uma honra muito obrigado pelo carinho vossa excelência me lembra que na minha essência eu também sou professor e como professor eu não posso ficar muito tempo afastado da sala de aula e em breve estou terminando meu doutorado escrevendo a tese a dimensão política da jurisdição na UF em ciência política mas com toda a carga processualística que se pode mensurar aí porque é uma validação das duas teorias do ativismo judicial e da judicialização da política e seus reflexos naquilo que o judiciário tem produzido tanto pelo Supremo Tribunal como pelo juiz de primeira instância hoje a primeira instância tem uma dimensão política gigantesca a constituição permitiu que tantos direitos fossem nela albergados como diz o ministro Fux que não há que se falar que qualquer juiz não seja político ele tem sim uma carga política decisória e essa decisão política ela hoje pode sim causar um certo descompasso com a questão orçamentária muitas vezes se ingressa com uma ação coletiva uma ação civil pública e nessa ação civil pública se quer resolver o problema do déficit democrático que é ausência de um direito creche escola hospital serviços essenciais mas não se pode colocar no executivo seja ele em que nível for uma espada a fim de que o judiciário se antecipe a própria assembleia legislativa que deve aprovar o orçamento então são essas desconformidades que vem desequilibrado este jogo do poder e vem ofendido o artigo segundo do código artigo segundo da constituição então é um estudo que eu estou fazendo que devo apresentar em breve como teste de doutorado e aproveito a oportunidade para que a gente possa refletir sobre isso as ações hoje coletivas elas buscam solucionar um déficit democrático pela ausência de um parlamento que consiga dar efetividade a todos os direitos constitucionais albergados na constituição mas isso não pode ser feito fora do parlamento é preciso que os deputados é preciso que os senadores em todos os níveis e os vereadores entreguem os direitos que são possíveis de serem entregues e não pode o poder judiciário muito menos outras instituições avançarem além daquilo que é possível nós já temos várias teorias da reserva do possível já defendemos em várias instâncias questões que são fundamentais para o equilíbrio e isso se não for observado vai desequilibrar a harmonia independência entre os poderes e esse é um papel que os senhores procuradores do estado procuradoras vão ter que se debater para que a gente possa impedir de certa forma que o orçamento do estado ou o orçamento dos municípios na atividade dos procuradores do município seja atingido através de ações judiciais que estão na busca efetivamente de direitos constitucionais mas que não vão permitir governabilidade do poder executivo existe um orçamento só a saúde já está hoje levando o ano passado mais de 7 bilhões de reais dos orçamentos para resolver questões de saúde e muitas vezes sem a devida observância da necessidade ou da possibilidade de se fazer o atendimento daquele tratamento em detrimento de outros que ficam a descoberto e só quem pode fazer isso é quem está administrando então são questões que nós devemos fazer essa reflexão e certamente ainda vão permear o nosso judiciário permear as ações que por Brasil afora tem discutido esses direitos fundamentais então agradeço a oportunidade de que o povo do estado do Rio de Janeiro me deu para governar um estado tão maravilhoso como esse um estado tão rico um estado tão cheio de maravilhas e que precisa agora resgatar a sua dignidade estamos trabalhando muito estamos realmente com muita dificuldade nós se mantivermos o ritmo sem fazer nenhuma medida de contingência de renegociação nós vamos chegar em julho sem dinheiro temos um déficit de 8 mais de 8 bilhões de reais restos a pagar de mais de 11 bilhões de reais e precisamos agir precisamos cobrar do sonegador precisamos cobrar na dívida ativa precisamos nos desempenhar peço aos procuradores do estado as procuradoras que se ajudem mutuamente para que a gente consiga juntamente com o secretário de fazenda para quem não conhece se eu faço questão dele levantar o Luiz Cláudio secretário de fazenda do estado eu importei o secretário de fazenda lá de São Paulo ele fez um brilhante trabalho na secretaria de fazenda de São Paulo é um auditor da fazenda de São Paulo mas um grande gestor de recursos e vai nos ajudar certamente com o Sérgio Aureliano lá no Rio Previdência para que a gente possa buscar soluções para enfim não chegarmos ao final do ano com esse déficit bilionário de mais de 8 bilhões de reais temos sim condições o Luiz Cláudio já apresentou algumas soluções o Marcelo em termos de combate à sonegação em termos de combate para trabalhar a recuperação fiscal e redução dos contratos mas todos nós precisamos nos ajudar encontrar soluções eu estou ali à disposição Marcelo para receber aí qualquer sugestão para que a gente consiga enfrentar esse déficit estamos trabalhando muito vamos conseguir não tenho dúvida disso mas vai depender do esforço de todos nós tenho certeza que nós vamos conseguir entregar para o próximo governador um estado muito melhor do que a gente recebeu um estado abençoado por Deus que vai dar aos nossos filhos um futuro muito melhor do que o que estavam fazendo por nós muito obrigado que Deus abençoe o estado do que a gente agradecendo a presença de todos declaramos encerrada esta cerimônia tenham todos uma ótima noite a gente